Comer fora de casa está cada dia mais caro, principalmente à noite. Se bem que está difícil mais caro também comer em casa mesmo. Mas vai no supermercado para você ver. Jantinha está caro, está tudo caro. Uma simples ida ao pit dog não sai por menos de 100 reais para uma família de 4 pessoas. Busca praticidade comer fora de casa. É uma opção para aqueles que não tem tempo ou habilidade na cozinha. Contudo, o preço dessas refeições pode pesar no bolso. Principalmente para quem faz isso com frequência. Como no caso desse motorista por aplicativo, que trabalha durante a noite. Eu estou sentindo na pele. As viagens estão bem, mas assim... Menos viagens e viagens mais baratas devido à crise, né? Que está todo mundo sem dinheiro. E aí acaba que a gente ganha pouco, ganha menos também. Para quem tem uma vida agitada, as opções são lanches rápidos para poupar tempo. Mas às vezes o custo-benefício pode fugir do orçamento. E comer fora de casa pode pesar no bolso do consumidor. Está muito mais pesado. Os ingredientes acabam subindo, né? Do valor do agregado. Tudo. A gasolina, tudo vai aumentando. Hoje um pai de família para lanchar num pit dog não fica menos de 100 reais. Meu x-studo é 18 reais. Eu estou mantendo esse preço já há 24 meses. Dois anos. E precisaram aumentar e não tem como. A inflação dos últimos meses provocou um efeito cascata no preço de vários produtos. Que vem deixando o comerciante do ramo de alimentos com a corda no pescoço. Jovair é dono dessa pizzaria e levou um susto quando foi renovar o estoque. O preço dos produtos a gente teve até um susto, né? Com o requeijão cremoso, o tomate. Hoje mesmo eu fui ver o preço do nosso fornecedor quase cair de costas. Tanto que subiu o tomate. A própria mussarela também teve um aumento altíssimo para nós. O problema é que para manter os clientes, muitos estabelecimentos estão segurando o repasse de custos para o cardápio. Essa alta é sentida no bolso do comerciante, que vem se desdobrando para manter os produtos oferecidos com a mesma qualidade. Mesmo assim, Jovair registrou uma queda no movimento de até 12%. O alto índice dos preços, que para nós chega, para o cliente também chega, não sendo só nos ingredientes que a gente usa aqui, para o cliente também chega. O cliente que antes ele vinha três, quatro vezes na semana, hoje ele está vindo uma, duas. Então ele encurtou um pouco a compra dele também. Os preços dos alimentos subiram muito, muito nos últimos anos, em especial de 2020 para cá. E muitos varejistas, muitos vendedores de alimentos lá na ponta, não chegaram a repassar a totalidade desse aumento. Então tem gente aí produzindo alimentos, ainda trabalhando no prejuízo ou próximo do prejuízo. Os custos de produção esquentaram a chapa desse pit dog no setor leste universitário. Bacon e mussarela, por exemplo, ingredientes indispensáveis nos sanduíches, são os vilões dos comerciantes. Além disso, outro custo de operação pesa bastante, a mão de obra. Luiz tem 11 funcionários com carteira assinada e a carga tributária é bastante pesada. Mão de obra escassa, não arruma mão de obra, entendeu? Funcionário caríssimo, você vê, eu tenho 11 funcionários de carteira assinada, uma furtura de imposto todo mês, contador. Como Luiz, outros donos de pit dogs, em Goiânia, vem passando pelo mesmo problema. Na capital, existem 1.600 estabelecimentos espalhados pela cidade. O sindicato que representa a categoria, preocupado com o futuro do negócio de muitos deles, vem prestando uma assistência para ajudar a contornar a crise. Nós damos consultoria através do SEBRAE, do SENAC, Federação do Comércio, qualificando o dono do pit dog, para quem está começando, como comprar, tentar comprar mais no atacado, opção de compra, para poder ter uma margem de lucro melhor. É verdade que hoje o pit dog tem um monte de coisas, né? O sanduíche. Sim. Mas um sanduíche de 30 conto, 35, é caro demais, né? Tem um sanduíche de 50 reais aqui em Goiânia. 50 reais, pelo amor de Deus. Mas esse é o gourmet, né? Eu falo um sanduba um. Gostoso é esse daí que a gente mostrou. Mas eu sou da época que o dogão mesmo era um real. Gostoso é esse daí que a gente mostrou.